E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, eu não consegui ir pra Summer Game Fest, porém, consegui enviar um representante. O Davi, que trabalha comigo no The Byte, que me ajuda em diversas coberturas de eventos. Então, por lá, ele teve a oportunidade de jogar Star Wars Outlaws por cerca de uma hora. E nesse vídeo, eu vou trazer as impressões que a gente teve de gameplay a respeito do jogo. O Star Wars Outlaws é um jogo de mundo aberto, desenvolvido pela Massive Entertainment. E que no ano passado, inclusive, a Massive lançou o Avatar Frontiers of Pandora. E a Massive também é responsável pelos jogos da franquia The Division. Em relação ao game especificamente, dentro da lore de Star Wars, Outlaws tá situado dentro dos eventos de O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. E o game segue a história de Kay Vass, que é uma fora-da-lei. E ela tem um companheiro, um alienígenazinho super simpático, que tem poderes psíquicos, que é chamado de Nix. O game traz uma história 100% original, que foca na aventura dos dois personagens, através de planetas icônicos da franquia e também em novos locais. E enquanto os personagens lidam com diferentes facções criminosas. O título tem o termo Outlaw, justamente porque a narrativa do game foi desenvolvida com a perspectiva de um fora-da-lei, que é a tradução de Outlaw. Então isso oferece uma nova visão do universo de Star Wars, longe da Guerra Civil Galáctica. Em relação a uma hora de gameplay com o game que a gente teve, ela foi dividida em três partes, cada uma com ênfase em demonstrar aspectos diferentes de gameplay do jogo. A primeira parte da demo focou nas mecânicas de exploração do game com a Kay Vass, conforme ela explora uma estação de energia. E nesse trecho o objetivo é encontrar um item-chave pra gente poder seguir no enredo do jogo. Logo de cara dá pra notar que a ambientação da estação capturou muito bem a essência do universo Star Wars, com uma direção de arte que é impressionante. A gente percebe uma atenção grande a detalhes nos personagens, nos cenários, efeitos de iluminação, tava tudo bem bacana. Em relação à direção de arte, a interface de usuário chama muito a atenção, porque os menus são fáceis de navegar e trazem um design bem funcional que se integra super bem com o estilo Star Wars. Em relação à exploração, controlar a Kay Vass é super divertido, porque ela se move com muita fluidez, correndo, deslizando, escalando, tudo de uma maneira muito, muito natural. A gente teve a oportunidade de percorrer o mesmo cenário duas vezes seguidas, e na segunda vez, chegar no objetivo final foi bem mais fácil, bem mais rápido, porque você vai pegando a mecânica de movimentação, os comandos da personagem, conforme joga o game, obviamente. No geral, a experiência de exploração no trecho inicial da demo foi convencional. Algumas partes do cenário se mexiam, então elas revelavam novos caminhos, alguns locais de difícil acesso exigiam o uso de um gancho, que funciona tipo um cipó. Em alguns momentos, a gente precisava usar o blaster da personagem pra poder abrir passagens que estavam inacessíveis. Nada muito inovador, mas vale mencionar que o blaster vai ter diversas formas de uso. Em relação à segunda parte da demo, ela focou na dinâmica de infiltração, colocando a personagem em uma área controlada por uma facção inimiga. A missão era pra usar mecânicas de furtividade e combate pra roubar um item valioso, que interessava pra uma outra facção com a qual a Kayvaz tava negociando. Essa parte do gameplay deixou um pouquinho a desejar, porque as mecânicas de furtividade, elas foram pouco interessantes e pareciam não ter muita profundidade ou até mesmo acabamento. Mas isso pode ter rolado por causa da falta de um tutorial ou por ser uma missão mais avançada no enredo. Mas as opções de se esgueirar pelos inimigos não estavam intuitivas e além disso, a inteligência artificial dos inimigos e do nosso aliado, o Nix, isso tava um pouquinho esquisito. No geral, tava difícil de entender quando você tava dentro ou fora do campo de visão dos adversários e o jogo incentiva o uso do Nix pra causar distrações ou pra atacar os inimigos. Mas não parecia ser uma boa ideia usar o Nix pra fazer isso. Parecia melhor simplesmente se movimentar de um esconderijo pro outro quando os guardas se distanciavam. E no fim das contas, parecia melhor partir pro ataque do que ser furtivo. E felizmente o jogo permite essa abordagem, você não falha a missão por não ser furtivo. E uma boa notícia é que a mecânica de combate é bem intensa e divertida, com um sistema de tiro com precisão e fluidez e tem até um sistema similar ao Dead Eye do Red Dead Redemption no Star Wars Outlaws. No combate, a Kayvaz pode coletar armas dos inimigos, mas isso só rola por um tempo limitado. E isso adiciona uma camada interessante de estratégia e evita que o gameplay fique repetitivo. E em uma outra parte do jogo, deu pra notar que vai ser possível evoluir a arma principal da Kayvaz com modificações que melhoram a performance e trazem novas funcionalidades. E aqui eu vou fazer uma observação pessoal. É bem comum em teste antecipado de gameplay, a gente não ter uma fluidez tão boa. Porque nesses testes, frequentemente a gente precisa jogar uma área intermediária sem ter conhecimento prévio de como o jogo funciona. Ou seja, a gente joga um trecho intermediário sem estar acostumado com as funcionalidades do jogo e sem ter absorvido, sem ter memorizado os comandos. Pode ser que, estando mais habituado com os comandos e com as funcionalidades do game, os trechos de furtividade do Star Wars Outlaws fluam melhor. Seguindo em relação à experiência da demo, a parte final foi centrada na mecânica de combate espacial. E diferente de outros games recentes que falharam nesse tipo de gameplay, o Star Wars Outlaws parece bem promissor. O cenário de tiro espacial começa antes de você pilotar a nave. Então a gente tem a oportunidade de ver a Kayvaz chegando até o veículo e entrando na nave. Daí, tomando o controle da nave, que é a Trailblazer, a gente pode se mover livremente pelo espaço, até que em um momento a gente é interceptado por naves inimigas e a gente precisa engajar em combate. O primeiro destaque dessa parte é notar como que os diferentes sistemas do jogo estão bem integrados à experiência como um todo. A sensação é que a transição é super fluida dentre controlar a personagem, pilotar a nave e explorar o espaço. Em relação ao combate no espaço, a experiência foi bem legal. A nave é fácil de controlar e mesmo sem tutorial, se guiando só pela interface de usuário, dá pra entender como usar os três tipos diferentes de armamentos, além do booster e de outros mecanismos de manobra da nave. E outro destaque aqui foi que depois de destruir as naves inimigas, a gente tem a oportunidade de continuar controlando a Trailblazer pra explorar os escombros flutuantes em busca de itens colecionáveis ou a gente pode também entrar em combate com outras naves que passam por perto da gente. Foi bacana perceber que existe uma preocupação dos desenvolvedores do jogo de afastar a impressão que o tiro espacial é um bônus ou uma obrigação indesejada. Isso tá muito bem implementado no Star Wars Outlaws. Vamos agora pra uma preocupação, pelo menos que surgiu por causa da demonstração e que pode melhorar pra versão final do game. Os gráficos. Pelo menos nessa versão da demo, existem algumas inconsistências. Por exemplo, cutscenes rodam a 30 fps, mas o gameplay roda a 60 fps, o que é uma discrepância que chama um pouquinho a atenção, mas não compromete o game. Eu disse, vá! E o visual como um todo parecia um pouco lavado, com pouca definição. E a gente teve a oportunidade de questionar isso pros desenvolvedores e, pelo que foi dito, o foco era garantir que não houvessem travamentos durante o gameplay e a gente não recebeu informações se o game vai ter modos diferentes de visual, tipo modo resolução e modo performance. E algo relevante que a gente deve comentar ainda sobre o jogo é que o game tem um sistema de reputação dentre as diferentes facções que o jogo traz. Segundo os desenvolvedores, a Key Vest pode realizar missões pra facções distintas e escolher favorecer mais o relacionamento dela com uma facção em detrimento de outra. E essas decisões de priorizar uma facção em relação a outra, isso pode acabar moldando o mundo com base nas escolhas do jogador, seja em relação a diálogos ou a abordagens de missões. E o jogo vai girar em torno de missões pras facções diversas. São cinco facções, aparentemente. E daí a história da protagonista vai se desenvolvendo em paralelo conforme a gente faz as missões diferentes. A Key Vest tem motivações, tem os seus objetivos próprios a serem atingidos durante o enredo do game, só que a lore do jogo não foi o foco da demonstração. Então a gente precisa esperar novas informações ou o lançamento do game no dia 30 de agosto pra saber mais. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de baixar o Bilômetro de Graça, que é o meu comparador de preços. Link na descrição. O Bilômetro te ajuda a economizar dinheiro online. Confiram também o The Byte, que é o meu podcast, que eu toco com o Davi e com o VanDep, o Davi que me ajudou com a elaboração desse vídeo e o VanDep, que é o meu agente. E galera, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou. E aí, eu vou ficando por aqui. E aí, eu vou ficando por aqui. E aí, eu vou ficando por aqui. E aí, eu vou ficando por aqui.